Sandra Helena ganhou uma bolada de herança, mas vai ter que brigar pra ficar com a grana. A dona Marieta foi coagida a fazer esse testamento. Coagida? Por mim? Eu nem sabia o que estava acontecendo. Por favor, eu peço aos senhores que contenham as suas clientes. Hoje, pega, pega!